Você me Você me Você me bloqueou De tudo Até meus amigos Você levou Com tudo Depois de dois anos Se jogou Com tudo Em outro amor No meu lugar Aí você me tirou Pra nada Assumiu Com puxo o coração Do nada Todo nosso tempo Não valeu De nada Outro amor Em meu lugar Será que a gente Foi só ilusão Ou fui um brinquedo Qualquer na sua mão Mas agora eu vou te mandar A real Eu quero que você se Eu quero que você se Seja feliz Como nunca Mas acho que tu vai mandar mal Como sempre É que se você olha no espelho O problema tá na sua frente Eu quero que você se seja feliz Como nunca Mas acho que tu vai mandar mal Como sempre É que se você olha no espelho O problema tá na sua frente Sua frente Aí você me tirou Pra nada Assumiu Com puxo o coração Do nada Todo nosso tempo Não valeu De nada Outro amor No meu lugar Será que a gente Foi só ilusão Ou foi um brinquedo Qualquer na sua mão Mas agora eu vou te mandar A real Eu quero que você se Eu quero que você se Seja feliz Como nunca Mas acho que tu vai mandar mal Como sempre É que se você olha no espelho O problema tá na sua frente Eu quero que você se Seja feliz Como nunca Mas acho que tu vai mandar mal Como sempre É que se você olha no espelho O problema tá na sua frente Eu quero que você se Seja feliz Eu quero que você se Eu quero que você se Eu quero que você se Eu quero que você se